No último dia 14, o governador Mauro Mendes assinou e publicou o decreto 333-2021 para que os professores retornem em sala de aula para dar aula online. Porém, os professores já estão fazendo isso das suas casas. A subsede do Sintep, em Confresa, fez uma reunião ontem por volta das 17 horas e 30 minutos com esses profissionais. E segundo a presidente, eles deliberaram que vão permanecer dando as aulas das suas residências. Esse profissional estava fazendo o teletrabalho, na verdade, de casa. E agora o governo vem aí com o chamamento para que esse profissional venha fazer esse mesmo teletrabalho, só que a partir da unidade de ensino. Alguns profissionais já iniciaram este trabalho, tiveram péssimas experiências com a questão da internet, porque uma rede, a gente faz em casa, eu tenho um computador, eu estou usando somente eu aquela rede. Agora na escola são vários computadores usando uma rede só. Então aí congestiona e o professor acaba que não consegue fazer o trabalho dele, que é chegar até o aluno e chegar com a máxima qualidade possível, que neste momento que nós precisamos também é de qualidade e de acesso dos nossos estudantes aos meios tecnológicos que nós temos isso aí tão defasado no nosso país. As nossas reuniões, elas acontecem todas de forma virtual. Ontem nós tivemos, né, 19, ontem 19 nós tivemos a Assembleia Virtual, onde os profissionais do município de Confresa deliberaram por continuar com o trabalho home office, mas da forma que estava, em casa, para que evite, né, estar fazendo este translado para a escola e que esteja em contato com a escola, porque um contato gera outros contatos. E aí vai ter mais contato com o pessoal do apoio, vai ter mais o contato com o pessoal, os técnicos, o pai, quando o professor está na escola, a comunidade escolar vem mesmo para a escola, né. Então, nós optamos por continuar com este trabalho até que a vacina chegue até nós aí, não somente aos profissionais de educação, bem como todos aqueles e aquelas que estão envolvidos na comunidade escolar. Amanhã, dia 21, às 15 horas, nós teremos uma Assembleia com toda a rede estadual, o Sintep, né, livre, democrático e de luta. Primeiro nós realizamos em todos os municípios do Estado a Assembleia para ouvir o que cada município tem a dizer. Não só, né, o que a diretoria tem a dizer, o que o Sintep Central ou o Cuiabá tem a dizer, mas sim em todos os municípios do nosso Mato Grosso. Então, no decorrer da semana, estes municípios fizeram o que o Confresa fez ontem, uma Assembleia, né, para conversar sobre isso. Então, amanhã nós teremos uma Assembleia geral com todos os municípios, com os profissionais de educação de todo o Mato Grosso, Assembleia virtual, e aí, onde nós definiremos de como serão os nossos próximos rumos. A nossa luta é que o estudante tenha acesso aos meios de comunicação, que os estudantes tenham aí o seu meio de trabalho. Nós sabemos que tem casa aí que tem um único aparelho celular para três crianças, quatro crianças estarem tendo suas aulas. Então, é algo que o governo deveria estar investindo neste momento, né, no acesso à tecnologia, ele deveria estar investindo neste momento, né, na mobilização para que os profissionais de educação, para que a nossa comunidade que tem, não só a nossa comunidade que tenha acesso à escola, mas toda a nossa comunidade tenha aí a vacinação para que a gente possa, de certa forma, ter um pouco mais de tranquilidade neste processo de perdas que nós estamos tendo. Legenda Adriana Zanotto